Agora, gostou do truque de moda? Da dica de moda? Então vamos para um truque de cozinha. Ah, esse truque aí é o truque que eu ensinei no final de semana, não é? Não? É outro? Ah, o meu acho que é melhor. Mas tudo bem, vou compartilhar esse aqui e depois eu conto o meu. Vai lá. Olha, olha, eu gostei. Peraí, eu gostei. A Michelle que escolheu essa dica, ela tá dando risada. Gostei, mas o meu é melhor, porque olha lá, só esse negócio de pegar essa tampinha de garrafa e descascar a mão, já ficou toda fedida de alho. O meu tá muito melhor. Você viu o meu? Eu postei no final de semana no Instagram, a Alessandra viu. Você viu no meu Instagram? Eu vou postar de novo no meu story, mas eu não vou contar aqui não. Você pode ir lá, Cláudia Tenório Oficial. Vou postar agora o truque. Eu postei isso, se eu não me engano, sábado, que eu tava fazendo comida e aí eu mostrei como é que eu faço pra descascar o alho. Tira e queda, coisa maravilhosa que eu aprendi com a minha mãe. Vai lá, Cláudia Tenório Oficial. Vou postar já já, tá bom?